Partimos agora para a análise deste caso com a ajuda do advogado Manuel Nobre Correia, que se junta a nós em direto por videochamada. Boa noite, bem-vindo. Começo por lhe perguntar se a entrada da polícia numa residência sem consentimento é ilegal e o que é que justifica a entrada da polícia numa habitação, doutor? Bem, depende da ilegalidade, depende muito das circunstâncias concretas do caso. Pode ser ilegal e pode não ser. Se se tratar de uma visita prevista ou de uma necessidade que é prevista, antecipada, e pode ser feita sem nenhuma urgência, é obviamente necessário um mandato que tem que ser emitido por um juiz de instituição criminal. Se se trata de prevenir um crime que está iminente e que pode ofender um bem jurídico ou penal de um valor muito elevado, então não há ilegalidade em forçar a entrada. Por exemplo, para prevenir um homicídio, para prevenir uma agressão grave, por exemplo, com uma arma branca, para prevenir que aconteça um incêndio, não há que esperar pela emissão de mandados pelo juiz de instituição criminal e o agente da autoridade pode, naquele momento, entrar na habitação. Portanto, há que sacrificar um de dois direitos, o direito à inviolabilidade do domicílio e o direito à prevenção da prática de um mal que é ainda maior do que esse mal. E parece-lhe que seria o caso, uma vez que a família alega que está a fazer o luto dentro da casa da vítima, no momento em que a PSP arromba a porta e invade a casa e até pode, eles alegam que foram até agredidos, parece-lhe que havia motivos para que a PSP agisse dessa forma? Se forem certas essas afirmações, evidentemente que não. Repara bem uma coisa, nem sequer há uma intervenção para prevenir qualquer tipo de prática criminal. Aquilo que existia, nesse caso, a ser verdadeiro, essa versão que nos está a contar, seria pura e simplesmente um crime. Portanto, a atuação seria até passível ao procedimento criminal. Ou seja, a atuação... Mas pelo menos no prédio entraram, tal como vimos nas nossas imagens... No prédio, repara bem uma coisa, para pedir aquilo que eu vi na vossa peça, foram agentes a apelar à calma. Não vi lá nada que possa constituir em si um crime. Portanto, podem perfeitamente entrar dentro do hall de entrada de um prédio e fazer aquilo que estavam a fazer. Aquilo que está a relatar é uma situação completamente diferente. É o arrombamento de uma porta sem que haja qualquer motivo atendível para que tal suceda. Se nós tivermos a consciência que existe, por exemplo, alguém a tentar incendiar a casa, ou alguém a tentar cometer um homicídio sobre outra pessoa, claro que não é necessário um mandato para a autoridade atuar. Agora, outra coisa completamente diferente é entrar dentro de uma casa sem mandato, ainda que seja só para recolher impressões digitais ou qualquer outro meio investigatório. Aí já há um claro abuso de autoridade. E também haverá, não um abuso de autoridade, mas um crime, se houver da parte das autoridades uma entrada que não tenha, por fim, qualquer tipo de prevenção de crime ou de prática de um ato legalmente previsto. E nesse caso a família pode pedir uma indenização, nem que seja por danos morais? Eu creio que pode pedir muito mais que uma indenização. Se essa atuação for real, se se confirmar, então pode até fazer queixa-crime contra os agentes que entraram dessa forma na casa, na habitação da família. Agora, isso é tudo uma questão de prova, como é evidente. Nós agora aquilo que temos que verificar é se essa situação é real. O arrombamento em si faz parte da entrada ilícita dentro da casa. Portanto, não é sancionável à parte. Portanto, sancionamos simultaneamente o arrombamento e a entrada lícita, ou ilícita, neste caso seria ilícita numa casa. Mas é preciso, como eu disse e repito, é preciso, estamos a funcionar numa hipótese em que, de facto, isso foi o que aconteceu. Se, e portanto só elabora nessa hipótese, elaborando nessa hipótese, então poderá haver uma reação muito maior do que pedir minimização, que será pedir procedimento criminal contra esses agentes. Agora, nós não sabemos ainda. Doutor, olhando agora para o agente da PSP que tirou a matar, juridicamente o que é que pode acontecer? E pareceu-lhe que houve aqui um uso excessivo de força? Bom, eu também desconheço. Nós estamos todos, e ele a bota atenção, nós estamos a falar com base em pressupostos que desconhecemos a realidade. Portanto, eu vou partir do princípio que ainda não existe nada que nos permita afirmar por um lado ou para o outro. Aquilo que eu posso dizer é, se de facto o agente estava num perigo iminente para a sua integridade física, seja pelo uso de uma arma que pode ter um efeito mortal na integridade física de alguém, pode causar a morte, e se não havia outra maneira que não fosse prevenir esse perigo, se não usar da sua própria arma de fogo, então estamos perante um caso de legítima defesa. Já existe uma conduta criminalmente relevante se o agente está dotado de outros meios que permitam deter o suspeito, a potencial agressão do suspeito, sem recorrer a um meio tão fatal como é despechar uma arma de fogo. Agora, aquilo que nós temos que saber é realmente qual é a circunstância que aqui existe. E nós, se o agente atuar com um exagero, com um excesso de legítima defesa, que é assim que se chama, então nesse caso terá praticado um crime punível. Agora, eu gostaria de salientar o seguinte, o excesso de legítima defesa tem a ver com a proporcionalidade, com a iminência. Eu tento proteger-me da prática de um crime, praticando um ato que em si não é legal. Portanto, esperar uma arma contra outra não é legal. Mas pode ter sido esperada num quadro de necessidade da parte de quem dispara, ou seja, para prevenir uma ameaça concreta à sua própria vida. Eu vou concretizar ainda mais exemplificando. Se, por exemplo, alguém vier na minha direção para me agredir com uma mão dando-me uma bufetada, não é lícito eu defender-me, que é um ato que eu posso defender-me, e posso defender-me em pregar um igual meio, desferir-lhe um murro ou uma bufetada também. Eu pratiquei um ato que está coberto da legítima defesa. Mas se essa pessoa vier na minha direção para desferir uma bufetada, de eu pegar, por exemplo, num maize, portanto, aquelas armas elétricas, ou num... Peço que conclua muito rapidamente, doutor. Esferir-lhe do pimenta. Diga, diga. Peço que conclua muito rapidamente. Ah, sim, sim. Aí já haverá, poderá estar no limite. E, finalmente, se eu utilizar para ter uma bufetada uma arma de fogo, obviamente que haja-se legítima defesa, e se eu resultar a morte, então eu terei cometido um crime de homicídio simples, e nesse caso serei sancionável com uma pena de prisão que vai até 16 anos. Muito bem. Doutor, muito obrigada por esta análise no Fala Portugal.